Namastê! Hoje trago-te uma prática de yoga balanceada. Vamos fazer o Dhyabandha. Eu vou explicar. Assim, em Uttanasana, sentado, postura de lótus, vais inspirar, a seguir vais expirar e vais sugar o teu abdominal lá para trás, em apneia, ok? Colocas as mãos nos teus joelhos, inspiras, expira e sugas o ar, ok? E depois vais contrair e descontrair o teu abdominal. Até a minha cachorra ficou a olhar para a minha barriga. Inspiras, expiras e sugas. Faz assim uma impressãozinha aqui na garganta. Se tivés dificuldade, diz-me que eu faço um vídeo só a explicar o Dhyabandha, ok? Inspiras, expiras, sugas e depois contrais e descontrais. Ok. Mais uma vez. Inspiras e expiras. Colocas as mãos em Nhanamudra e sentes a energia. Vamos tentar levantar-se sem a ajuda das mãos. Vamos para a ponta do teu tapete. Os pés assentes no chão. Palmas das mãos viradas para cima. Levas as mãos agora em Prunamudra. Enraízas em Tadasana. A postura da árvore. Imaginas uma raiz já saírem da planta dos teus pés. E ancorarem-se no coração da Mãe Terra. Vá respirando. Passa o peso do teu corpo para os calcanhares. E deixas as tuas mãos, solta os teus ombros e vamos para Ashtinasana. Balanças o teu corpo para a direita, para a esquerda. Se quiseres, podes fazer um pouquinho mais rápido ou mais suave, como tu preferires. Inspiras para um lado, expiras para o outro e vais diminuindo a velocidade até parar. Vais subir o teu braço direito e inclinas o tronco para o lado esquerdo. Olhas por baixo do teu braço e respiras. Vamos virar para a frente. Isso. Inspiras e expiras. E agora vais subir o teu braço esquerdo. Forçando um pouco mais o alongamento. Se for difícil, deixa o braço em baixo. E vamos agora para o outro lado. Sobes o braço esquerdo e inclinas o teu tronco para a direita. Respira e respira. Sobe o braço direito. Sente o alongamento do lado esquerdo. E desce. Agora vamos trabalhar um pouquinho o equilíbrio. Vais subir as tuas mãos em Calimudra. Os dedos indicadores unidos. Sobes os braços lá acima e sobes ao mesmo tempo a tua perna direita. Inclinando o tronco para trás. Ecapada Ardha Chakrasana. E respira. Enraiza a tua perna esquerda. Expira e troca. E vamos agora subir o joelho esquerdo. Inclinamos o tronco lá para trás. Enraizas o teu pé direito. Mantenha os teus olhos abertos por causa do equilíbrio. Se tiveres um equilíbrio avançado, podes fechar os olhos. Inclinamos o tronco. Ao expirar, colocas os pés no chão. E desces o tronco para a frente. Expira. Padastasana. Segura os teus cotovelos e balança. De um lado para o outro. Solta-se os braços. E devagarinho vais desenrolar. E... Vamos fazer a postura da Garudasana. A postura da águia. Eu vou me virar para a frente. Sobes a tua perna direita. Entrelaças-te na tua perna esquerda. Dobras ligeiramente o teu joelho da perna esquerda. E faz os mesmos com os teus braços. Sobes o cotovelo à altura do teu ombro. E respira. E vamos trocar. Agora vamos virar de lado. Dobras o joelho. E passas a tua perna esquerda por cima da tua perna direita. E o mesmo com os teus braços. Deixas a tua anca. Um pouquinho. Como se te quisesses sentar. Contrais abdominal. E fica. E vamos soltar passos. Agora a tua perna esquerda lá para trás. Guerreiro 1. E sobes os teus braços. Respira. Cuidado com o alinhamento das tuas ancas. Tem que ficar viradas para a frente. Força nas tuas coxas. Força nas tuas coxas. Todos os músculos ativos. Colocas o calcanhar da tua perna esquerda no chão. Guerreiro 2. A palma da tua mão da frente vira para cima. Inclinas o teu tronco para trás. Respira. Respira. Levas o braço ao joelho. Sobes o braço de trás. Respira. Respira. Vamos novamente. Inspira. Vai lá atrás. Respira. Respira. A mão no chão. Respira. Respira. Sobe. Respira. Desce. Dás um jeitinho à tua perna de trás e vai esticar a perna da frente. Trikonasana. Tenta manter os ombros alinhados. E vamos trocar. A mão que estava em cima vai para o tornozelo. E o outro braço sobe. Respira. Dobres a perna. Inspira. Guerreiro 1 novamente. Expira. Traz a perna para a frente. Inspira. Lava os braços. Expira. Prona ao moderado. E vamos agora fazer o mesmo com a outra perna. Passas a tua perna direita lá para trás. Inspira. Sobes os braços. Vê se as tuas ancas estão alinhadas. Respira. Pousas o calcanhar no chão da perna direita. Guerreiro 2. Olhas para o teu braço esquerdo. Palma da mão para cima. Inclinas o tronco lá para trás. Expira. Cotovelo ao joelho. Inspira. Vai lá atrás. Expira. E novamente lá atrás. E vamos com a mão ao chão. Dás um jeitinho com a tua perna esquerda. Triconassana. Estica a perna esquerda da frente. Isso. E vamos trocar os braços. Abre o peito. Respira e sorri. Agora vais trazer as mãos novamente em Kalimudra. Guerreiro 1. Expira. Traz a perna para a frente. Vamos passar para a pressura da cadeira. O Dukatassana. Tens que ver a ponta dos dedos dos teus pés. Os teus joelhos não podem passar a ponta dos dedos. Mãos em prona mudra. O teu cotovelo direito em cima do joelho esquerdo. Cuidado com o alinhamento dos teus joelhos. Ok? Eles têm que ficar os dois bem alinhados. Inspira. Volta ao centro. Inspira para o outro lado. Inspira. Isso. As palmas das mãos no chão. E vamos para a postura Kakaasa. Na postura do corpo. Pode estirar um pé cada vez do chão. Bem devagarinho. Olhas em frente. Isso. Abas os cotovelos aos teus joelhos. Respira. 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 E vamos para a postura Navasana. A postura do barco. Sobes as tuas pernas. Esticas os braços. Contrais abdominal. Mantens as costas direitas. E respira. Se conseguis, podes esticar as pernas mais avançado. Se não, mantém as tuas pernas dobradas. Ok? Agora vais puxar uma perna. E vais levar as tuas mãos aos tornozelos, ao joelho ou pés. Respira. E fica. Já no Sirsasana. Respira. Sinta o alongamento na parte posterior das pernas. E relaxa. Algumas vezes, todos, todos. Pulsar. Vamos trocar a perna. Respira. Respira. Desce. Respira. 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 Vamos esticar agora as duas pernas Inspire e ao expirar seguras os pés Ao tornozelos Olhas em frente Respira Devagarinho vamos soltar Levas as tuas mãos para trás das tuas costas E vais subir Olha lá para o céu Devagarinho senta Cruza as tuas pernas e troca de posição Adamuka Inspira Ao expirar Chaturanga Aprancha E vamos descer E cobra Olhas para a esquerda Olhas para a direita Novamente para a esquerda E direita Passa para Adamuka Respira Prancha Leva o teu peso para o lado esquerdo E sobe o teu braço direito Se tiver fácil Dobres a tua perna direita Respira 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 Deixa a tua perna direita cair para o chão E estica tudo Respira E vamos para a prancha Passamos agora para o lado direito Sobe o braço esquerdo Se estiver fácil Se estiver fácil Vais dobrar a tua perna Esquerda Em cima E passa para o lado de cima Respira Volta em brancha Chaturanga Vais dobrar a tua perna Balasana Sinta lá atrás Descansa Descansa Vais cruzar os teus pés E passa os pés para a frente Vamos rolar Para trás E para a frente Algumas vezes Massageamos as costas E sobes agora a tua anca Os pés assentes no chão Entrelazas os teus braços E respira Se estiver fácil Passas para a chakrasana Se não conseguires fazer a postura chakrasana Repetes novamente a ponta Ok? Chakrasana Sobes do tronco As mãos ao lado das tuas orelhas Expiras Puxas os teus joelhos ao peito Respira Respira Pés assentes no chão Novamente E repetimos Chakrasana Ou a ponte Respira Desce Puxas os joelhos ao peito E vamos rolar Vamos para a Viparita Karaniyasana Sobes Sobes As tuas pernas Ou mantens dobradas Ou se conseguires Levas os teus pés Atrás da tua cabeça Escolhe a posição preferida Se for muito difícil Encostas Ou uma parede Respira E respira Deixa que o sangue Que tivemos a oxigenar Chegue ao teu cérebro E devagarinho Vértebra a vértebra Deita no chão A postura do peixe Matsyasana Colocas o topo da tua cabeça no chão Arquendo as costas Palmas das mãos viradas para cima E respira E vamos para a Shavasana Palmas das mãos para cima Os pés ligeiramente arrastados Fechas os olhos Inspiras pelo teu nariz Inspiras pela boca Inspira Ao expirar Relaxas Todos os músculos Inspira E expira Relaxa Todo o teu corpo Dava a tua atenção Para a tua respiração O ar que entra Pelas tuas narinas E o ar que sai E o ar que sai E o ar que sai O ar que sai O ar que sai E vais virar sobre o teu lado esquerdo, devagarinho, com a ajuda das tuas mãos vais-te sentar. Obrigada por ter estado comigo, meu amor e gratidão fluem até ti. Espero que tenhas gostado. Namastê.